A Federação das Indústrias em Parceria, Constituições Civis, a Polícia Militar, Comunidades Terapêuticas e Segmentos da Iniciativa Privada realizou hoje pela manhã no prédio da FIEP um workshop com o tema Abraçando a Vida e Compartilhando. O Sistema Meio Norte de Comunicação é parceiro da iniciativa. Promove ações voltadas para o combate às drogas e dará um papel importante nesse trabalho iniciado agora. É uma alegria muito grande porque isso reforça o papel que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo de estar ao lado da sociedade na defesa dos seus interesses, das suas causas. E o Meio Norte tem uma preocupação muito forte com a questão das drogas tanto que há mais de oito anos a gente apoia a Fazenda da Paz há cinco anos a gente realiza a caminhada contra as drogas e quando a Jeanette, em nome da FIEP, nos procurou para dizer para contar desse movimento que elas gostariam de fazer prontamente eu respondi que o Meio Norte estaria junto porque isso faz parte do nosso perfil, do nosso dever social de estar sempre defendendo a sociedade. O objetivo do workshop é construir um documento e mobilizar a sociedade organizada na elaboração de um projeto encontrando ações e estratégias que fortaleçam as redes e serviços de atendimentos a pessoas vitimadas. A gente vai colher essas informações que vão servir para fundamentar projetos para várias organizações parceiras que aqui estão hoje. Marcos Vinícius, secretário-executivo municipal da juventude destacou as ações do órgão em colaborar no combate às drogas. Como o nosso público-alvo é de 15 a 29 anos que é a faixa etária que mais está entrando realmente nesse mundo das drogas nós temos algumas ações voltadas para dança, teatro, música algumas ações que realmente podem estar tirando o jovem dessas drogas evitando até que eles entrem nesse mundo. Outros objetivos são prevenir, sensibilizar, acompanhar, inserir e reinserir as pessoas envolvidas com drogas no mercado de trabalho. A Câmara Municipal de Teresina também é parceira na iniciativa. A Câmara de Vereadores vem participando nas leis, aprovando, elaborando, aprovando e o prefeito sancionando as leis. Nesse ano de 2013, nós já elaboramos, votamos e foram sancionadas cinco leis na Câmara de Vereadores de Teresina. Essas leis, elas vêm da conscientização, começa pela conscientização, depois vem o enfrentamento e vem a reinserção ao mercado de trabalho. E o SESI, qual o papel nesse workshop e nas ações que começam a partir de agora? Na verdade, a gente vem falando sobre isso por causa da incidência de álcool dentro das empresas, que provocam um absenteísmo muito grande. Nós temos, dentro do nosso sistema também, temos absenteísmo causado por álcool. Mas o álcool é uma droga lícita. A gente precisava fazer um trabalho maior no sentido de mostrar as consequências dos terípulos usuários para a comunidade, para a sociedade, essa questão da drogatização.